Meu Sertão Pergunte pra mim e preste atenção A passarada cantando e festa Forma a orquestra lá no meu sertão Como é bonito lá no meu sertão O amanhecer com raios de sol A corruíra fazendo seu ninho Na comunheira do grande paiol E a goteira da chuva manhosa O sabiá cantando dobrado Nosso caboclo fumando um cigarro E o João de Barro pedreiro afamado Os colibris beijando as flores Lá bem distante a codorna pia O chororó canta na paiada Meu Sertão querido é uma sinfonia Que muita gente ainda não viu E quer desmentir a verdade que falo Para acordar nosso trabalhador O despertador é o cantar do galo O cantar manhoso do carro de boi Que vai e que vem cortando estradão Transportando cargas só de cereais Para o consumo da nossa nação A lua clara brilhando no céu Mostrando a grandeza que Deus construiu É este cenário de tantas riquezas Pois tudo é beleza neste meu Brasil